Chegaram 100 mulheres no inferno e o diabo disse Quem já xeritou no celular do marido, chegue mais perto 99 mulheres se aproximaram e só uma ficou Então o diabo disse, tragam a surda também Pensamento do dia, se algum amigo lhe pedir dinheiro emprestado, pense bem É melhor perder a amizade do que perder o dinheiro Ei, alguém sabe me dizer se menstruação atrasada e enjoo é covid? É sintoma de covid? Sim, sim, é covid sim Convide nosso batizado Matuto foi fazer uma consulta com o médico, chegou lá e o médico disse O que é que o senhor tem? Aí o Matuto pegou e disse, uma mulher, uma vaca e uma galinha Aí o médico disse, não, não é isso não, o que é que o senhor está sentindo? Ele disse, ah, uma vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha com o quiabo